Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje um vídeo bônus, um vídeo onde eu consegui descobrir por acaso, eu jogando, descobri duas missões que estão valendo 25 mil de ESP cada uma, ou seja, são 50 mil de ESP gratuitamente, muito fácil de fazer. Pra quem não lembra, eu postei um vídeo aqui mostrando uma missão secreta que a gente tinha que dar 100 de madeira, se eu não me engano, pra aqueles coralinos, agora são duas missões novas que a gente tem que ajudar os coralinos, então vamos lá, vou entrar na equipe Tumulto, em uma delas você vai ter que juntar 300 pedras e na outra você só vai ter que quebrar 3 estruturas dele pra ajudar a esculpir. Então vamos lá, vamos mostrar pra vocês, vamos entrar pela equipe Tumulto, eu vou mostrar pra vocês essas missões. Então gente, pra gente fazer a missão a gente vai ter que pousar naquela ilha ali ó, que é a mesma ilha dos coralinos. Ali nós vamos ter, primeiro nós vamos ter que coletar 300 pedras, ou seja, na equipe Tumulto você só precisa coletar 150, porque você já começa com 150. A gente vai ter que chegar aqui nessa ilha e entregar 300 pedras para os coralinos, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, a gente chegando na ilha, a gente vai vir nesse coralino da direita ó, aí aqui vai ter eles sozinhos, você vai vir aqui e entregar 300 pedras pra ele aqui. É, nisso você já vai conseguir completar uma das missões secretas, que vai te dar 25 mil e a outra nós vamos ter que vir aqui ó, no farol. Vou mostrar aqui o ponto exato pra vocês. A gente vai chegar aqui ó, chegando aqui no farol vai ter uma pedra aqui, a gente só vai dar um tapa na pedra, vai construir isso aqui. Então a gente vai fazer um de três etapas, a próxima etapa fica aqui nessa ilhazinha, chegando aqui nessa ilhazinha, a gente vai ter a mesma coisa, a pedra que a gente vai dar. Então completamos duas de três, a gente deu um tapa ali, e completamos duas de três, e a próxima fica aqui no côncavo do coral. E chegando aqui no côncavo do coral, tem logo aqui atrás dele ó, nos fundos dele, vai ter mais uma pedra aqui, a gente chega aqui, deu um tapa, e completamos a missão. Aqui é a terceira parte da missão. Com isso conseguimos 25 mil de esp, naquela primeira a gente tem que entregar 300 pedras pro coralino, e a outra que a gente tem que ajudar a construir três esfinges. E com isso a gente consegue mais 25 mil, totalizando 50 mil de esp pra gente nesse passe de batalha. Então gente, essas foram as duas missões secretas que tinham, deixa aí nos comentários se vocês sabiam ou não dessas duas missões secretas. E deixa aí nos comentários também se eu consegui ajudar vocês a upar esse passe. Ah é, muitas pessoas me pediam pra eu adicionar elas no Fortnite, então eu vou tentar adicionar todo mundo. Só mandar invite, meu nick é mMatchCard, igual o nome do canal. Só pesquisar lá na Epic, e pode mandar invite que eu vou tentar aceitar todo mundo. Então se gostou do vídeo, deixa o seu like pra eu ficar sabendo se vocês estão gostando do vídeo. E se inscreva no canal também pra ficar por dentro de novas missões. E lembrando, amanhã tem semana nova de missões do Fortnite. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero ver vocês na próxima, aquele forte abraço. Valeu, fui!